Nesse vídeo eu vou mostrar como se aplica massa corrida na parede Devemos antes de tudo limpar bem a parede com o auxílio de uma vassoura ou de uma lixa para remover o resto de massa ou de resíduos de areia Use a lixa número 60 que é uma lixa mais grossa que vai deixar a parede boa para amassar Para amassar a parte interior eu vou usar a massa acrílica como vocês podem ver aqui Que pode ser usado tanto na parte interna como externa Ela depois de seca possui uma boa resistência Diferente da PVA que é menos resistente e somente pode ser usada na parte interna A PVA mais barata que é a acrílica Para aplicar a massa corrida você vai precisar de uma espátula e de uma desenpenadeira de aço Antes de passar a massa corrida você deve passar o selador, esperar secar, só depois começar a amassar Aqui a parede já está selada e pronta para começar a execução do serviço Você coloca um pouco de massa no centro da desenpenadeira e faz a aplicação Não existe um sentido correto para a execução Você pode passar a desenpenadeira em diferentes sentidos corrigindo assim falhas no reboco Passe uma camada fina espalhando sobre toda a superfície da parede de forma uniforme Tome um pouco de cuidado nessa fase do serviço Porque se você se apressar e deixar com muitas falhas Mais trabalho você terá para lixar Principalmente se for uma massa acrílica Música 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 Nesse ponto já estou dando a segunda demão de massa Música 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 Depois de amassada e seca é hora de lixar a parede Você deve usar máscara, óculos de proteção e algo na cabeça Para facilitar o lixamento eu uso esse suporte para lixa Que facilita bastante o serviço Música Música Para lixar a massa acrílica você pode usar uma lixa mais grossa 100 ou 150 E depois usar uma mais fina 180 ou 220 Para remover arranhões da lixa mais grossa se houver Para a PBA use a 220 Música 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 Depois de lixada eu tenho duas maneiras de verificar possíveis imperfeições Uma é usando uma lâmpada ligada próxima à parede Para facilitar a visualização Outra é dando a primeira demão de tinta Vai ficar bem visível como estou mostrando aqui Basta retocar e lixar novamente Música 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 Vamos lá. Vamos lá.